E aí, molecada esperta do YouTube! Sejam bem-vindos ao canal João Code! No vídeo de hoje estarei trazendo pra vocês uma super novidade, galerinha! Principalmente pra você que tem PS4, tá bom? Olha aí a notícia, PS4 recebe a atualização 3.0 nessa quarta, ou seja, amanhã, galera, dia 30 do nove, vai sair a atualização do novo software, novo firmware, né, do PS4. Então, essa atualização é a mais complexa, Deus que lançou o PS4, certo, galera? E ela vem com muitas novidades importantes. Tô vendo a notícia aqui no site do TechFeed, o link vai estar na descrição. E eu vou estar falando pra vocês, ó, o que vai ter nessa atualização. A partir de agora você vai poder compartilhar vídeos no Twitter, tá bom? Olha aí que maco, galera, compartilhar vídeos diretamente no Twitter. Parece que a Playstation Plus, galera, também deu uma melhorada aí, tá bom? O menu vai estar disponível na tela inicial. Agora, esse aqui, ó, é o tópico mais importante, né, a questão do YouTube ao vivo. Muitos youtubers não tinham placa de captura e a partir de amanhã, galera, assim que atualizar o software aí do PS4, você vai estar podendo fazer lives ao vivo do PS4 para o YouTube. Como se você fosse fazer um vídeo, como se você fosse fazer uma live aí pro Twitch ou um stream antigamente, né? Só que agora tem a opção do YouTube. Olha aí que show, galera, muito massa. E além disso, também agora você vai poder capturar suas imagens, suas capturas de tela no formato PNG. Antigamente era somente JPEG. Vai ter novos eventos também, ó, conforme os jogos aí que você escolheu. A partir da tela inicial, isso vai permitir que o jogador se organize com atividades que recorrerão envolvendo seus jogos, que ele possui, enfim. Parece que melhorou nas mensagens e vai ser criada também a aba de comunidades, ó. Suporta a criação de comunidades como uma grande rede social. E a gente vai estar colocando adesivos aí nos chats, nas mensagens, tá bom, galera? Então essa atualização foi batizada de Kenshin, ou seja, uma nova espada. Então, galera, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou da notícia, se te ajudou aí, deixa o like pra fortalecer. Clica no joinha aí, ó, que tá fortalecendo o canal. Então é a única coisa que a gente pede em troca aí. A notícia é insana, galera. Muita gente tava esperando essa atualização aí. Então a partir de manhã, no PS4, além de várias novidades aí, vai estar podendo fazer lives diretamente. para o YouTube, tá bom? Então é isso. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um abraço e falou! E aí 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 E aí